de Princesa Isabel, que fica no sertão paraibano e mostra, sabe o que? Carnes para consumo sendo transportadas em uma caminhonete. E a gente sabe que isso não pode. Carne precisa de refrigeração, é um caminhão apropriado, então isso aí está completamente errado. O prefeito da cidade disse que esse caso aconteceu entre os dias 12 e 13 de julho e assumiu que o transporte da carne do matadouro público foi realizado aí dessa forma incorreta, mas que foi uma medida emergencial. Mas olha, prefeito, o povo está de olho, hein? O povo está observando, está gravando tudo com o celular e manda aqui para a gente, porque isso aí é saúde pública. Uma carne dessa que é contaminada, que estraga, isso pode trazer muitos prejuízos para a população. Então pode adoecer aí um monte de gente de uma vez só. E quem é que paga depois essa conta, né? Então se o caminhão está quebrado, não faz o transporte. Agora, transportar de forma errada, isso pode trazer um prejuízo muito grande para a saúde das pessoas. E assim, prejuízo para a saúde não tem preço, né? Porque muita gente... O que é que pode acontecer de repente se a pessoa come uma carne estragada como essa? E olha, ontem nossa equipe fez imagens de um vazamento de água.